Publicou a demissão de manhã e à noite vocês fizeram a matéria. Uma coisa também que, quero falar com vocês aqui, vocês seguiram ele sem problema nenhum. Se a pessoa está se comportando como bandido, filme escondido, agora, eu não sei porquê, no último dia, vocês não chegaram que é comum, cara limpa, SBT, o senhor trabalha na Lespe, em São Paulo, ou não? Ele ia responder, se ele falar não, está morto, se fala sim, você está fazendo aqui, está para resolver o assunto. É, eu não sei te dizer, porque foi a equipe de São Paulo que fez a matéria. O que eu entendo, a matéria não é para atingir a ele, nem se fala no deputado, o responsável na Lespe pelos comissionários, que pode ser de 16 a 32 funcionários, é exclusiva do deputado estadual, ele que decide, ele que tem que ser perguntado por que contratou o Renato, e não eu, que é comum você falar, não sabia de nada, dá uma de petista, né? Eu desconfiava, lógico, se ele apoiou esses dois caras lá, alguma coisa está acontecendo. Pô, o cara deixa de apoiar o sobrinho dele, que é um policial federal, um garoto, não é porque é meu filho não, bonito, inteligente, passou, fala inglês, fala espanhol, passou de prima para ordem, passou de prima para policial federal, tem tudo para fazer um bom trabalho, como está fazendo. Ele resolveu apoiá-lo, repetindo, eu queria garantia de legenda para prefeito. Foi lá, na época eu falei para ele, prefeitura em Minacatu não tem televisão. Se fosse uma grande São Paulo, Campinas, Jundiaí, tudo bem, você tem que ter televisão. Você pode estar num partido com zero televisão. Não, eu tenho compromisso com isso, não vou brigar contigo, tu é meu irmão, não vou brigar com o cu da tua vida. E eu demonstro aqui que ele apoiou esses dois realmente lá. Agora a bomba vem estourando o meu colo, por quê? Porque eu estou despontando em pesquisas eleitorais? Que mal ou bem, eu vou dar trabalho no 2018. Não quero justificar, não. Se meu irmão errou, pau nele, estou me lixando para ele. Assim foi, sempre foi com a minha família. Ok? Ele que se explique. Parece que, pelo que eu estou sabendo agora, ele vai conversar com vocês. Ele que deve fazer. A gente imagina que hoje, sim, por isso que a gente também veio conversar novamente com o senhor. Eu também não sei porque isso quem está resolvendo é São Paulo. É a nossa equipe de São Paulo que é quem está fechando. O pesado ali é fantasma. Esse é o pesado. Porque ganha sem trabalhar. Fica a cargo de quem vai nos ouvir aqui. Possível demanda judicial, não tem nada a ver com isso. Ele vai tomar por isso. Eu não sou advogado do meu irmão e nem vou advogar para ele. Ok? Mas, lógico, tem que me interromper o que está acontecendo. Até porque a gente está questionando o senhor sobre isso. Está tudo bem. Deputado, primeiro, na verdade, eu queria entender como o senhor viu essa situação toda. O senhor deu a própria entrevista ontem, já foi jornal, falando que o senhor não sabia de nada. O senhor se interrompe os fatos? O senhor vai conversar com o senhor de mão? É comum se falar que não sabia de nada. Eu tenho mais cinco irmãos e uma mãe que vivem no Vardo Ribeira. Como é que eu posso saber da vida deles? Agora, vamos aos fatos que interessam. No meu entender, a matéria de vocês foi intencionada. Foi para atingir a minha pessoa. Que a matéria começa. O irmão do deputado Jair Bolsonaro. Ok? Vamos lá. O meu irmão, na campanha de 2014, não trabalhou para o meu filho, Eduardo Bolsonaro, policial federal, aprovado no Exame da Lode, fala inglês, fala espanhol. E é um garoto bonito, jovem, que está fazendo um excelente trabalho, como vocês acompanham hoje em dia lá em Brasília. Ok? Ele apoiou o deputado estadual, que é o André do Prado, que é o responsável pela nomeação dele, não sou eu. Num primeiro momento em Brasília, vocês, a tua colega, veio querer vincular com qualquer nepotismo cruzado. De imediato, mandei via a lista dos dois lebinetes. Ela não quis tomar conhecimento da lista. Então, e eu comprovo agora para você, que o meu irmão trabalhou não só para o André do Prado, nas suas horas de folga, sábado e domingo, bem como trabalhou para o deputado Márcio Alvino Federal. Eu vou te dar fotografias de campanha de santinhos confeccionados com os três. André do Prado, Márcio Alvino e Renato Bolsonaro, o meu irmão. Então, o meu irmão trabalhou para ele. Tanto eu comprovo para você também, que dava o TSE, em Miracatu, que é uma cidade pequena. O senhor Márcio Alvino teve 702 votos e o meu filho teve 76 votos. Tentei convencer meu irmão a apoiar o meu filho, sobrinho dele, com todos os predicados positivos que meu filho tinha. Ele falou que tinha compromisso com o PR e cria a legenda para agora, 2016, que disputaria a prefeitura de Miracatu. Ele honrou o compromisso lá. Lógico que eu fiquei chateado, que é questão de sangue. Isso daí, não se discute isso daí. Tá ok? Mais ainda, não foi coincidência ou não. Eu, pelo que eu levantei, você realmente, 10 ou 12 ou 15 dias, estava no encalço dele, pelo que eu pude levantar aqui, comprovado aqui. No dia 4, ele pediu demissão, tentando, então, visando antecipar a tua desvinculação, para ele poder disputar a prefeitura lá de Miracatu. No dia 7 de manhã, o diário da LESP publicou a demissão deles. E, à noite, vocês botaram a matéria. Ninguém correu aqui para demiti-lo, por possível vazamento de informações para o pai de vocês. A outra coisa é que, pesado, é a questão de funcionar um fantasma. A frequência desses funcionários também é feita pelo deputado estadual. E, pelo que eu vi na LESP, ou você assina diariamente um livro, que tem para os funcionários de lá, e, do resto do Estado, a assinatura é semanal, e, segundo me informaram, não tenho certeza agora, em alguns casos, até mensal. Então, tá, não me entendi aquilo, não estou explicando a questão do meu irmão, mas ele tinha o seu trabalho lá. Mais ainda, eu entendo que ele foi contratado, não vou entrar no mérito do valor do salário, que, para mim, é abusivo até. Não vou discutir contigo isso aí, para mim, é abusivo, tá? Tem de vista o nome dele no Vado Ribeira. O meu irmão é muito conhecido, tem, pelo que eu sei, quatro comércios lá, antigo na região, já foi vereador em Praia Grande, foi duas vezes candidato a deputado federal, e o trabalho dele, junto a esses parlamentares, é traduzido, finalmente, com votos. E todos os dois parlamentares aqui, pelo que eu levantei, dobraram a votação do Vado Ribeira, depois que tiveram o Renato Antônio Bolsonaro do lado dele. E terminando, e concluindo, estou à disposição, se fizer qualquer coisa errada, se ele ganhar na Mega Sena, assaltar um banco, ou doar todos os seus bens para uma instituição de caridade, isso compete a ele, e não a mim. Qualquer crime, porventura, ele tenha cometido, não pode ser extensivo à minha pessoa. Entendo mais ainda, que a minha ascensão no Brasil, você está me vendo agora sexta-feira em casa, mas domingo já estarei em Cuiabá, Campo Novo de Parecisco, com a Argonegócio. O pessoal abandona o Argonegócio porque não tem densidade eleitoral, mas é a locomotiva da economia brasileira, que inclusive são heróis, que trabalham o tempo todo de olho de bandidos, são o pessoal do MC que está lá fora. Então, faço meu trabalho nacionalmente, e a imprensa brasileira, em 10 aeroportos, já fui, recebido por 500, 600, 1.500 pessoas, não dão uma, um segundo para falar da minha aceitação que estou tendo pelo Brasil. Um caso como esse, parece que é direcionado, parece, mas vocês têm que investigar, qualquer suspeita tem, mas foi para atingir apenas a minha pessoa. Agora, deputado, eu queria só voltar um pouquinho na questão da própria exoneração. O senhor até falou a respeito de que ele teria pedido essa demissão até anteriormente da matéria ser veiculada. Eu queria entender, na verdade, o que o senhor acha dessa exoneração, desse pedido de demissão dele, até porque se fosse por conta da Prefeitura, por concorrer à Prefeitura, ele poderia esperar um pouco mais? Poderia esperar um pouco mais. O pessoal resolve antecipar, porque ia ter os preparativos agora. Ele vai fazer reuniões, como estava fazendo a reunião, e até poderia ter uma incompatibilidade, porque enquanto você for comissionada, você só pode fazer campanha, o seu candidato, sei lá quem for, nos seus horários de folga na semana, ou sábado, domingo e feriado. No meio de entender, você pode perguntar isso para ele, ele estava avisando exatamente isso aí. Não sou advogado do meu irmão, pau nele se tiver qualquer coisa errada. Qual que o senhor acredita que deveria ser a punição, então, se realmente houver alguma coisa errada? Eu não posso falar assim, né? Se ele é fantasma, primeiro eu tenho a responsabilidade do deputado. Não é à toa, tá ok? Que eu sou um alvo compensador e especial para a esquerda. A esquerda está fazendo um trabalho nas mídias sociais, né? Em cima de mim, esqueceram o prático de meu irmão e esqueceram que eu nomeou. Eu passei assim agora o grande vilão dessa história toda. Eu quero agradecer a vocês por terem vindo aqui em casa.